E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Sexo e Destino. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Olá amigos, estamos nós agora conversando e paramos no programa passado, na última sexta-feira, em que a gente via a Marita ligando para o Gilberto. E ali ela tem a triste constatação de toda aquela dificuldade que está acontecendo ali. Ela se disfarça, como se fosse a irmã Marina, já que ela conhecia os hábitos, o vocabulário e tudo. E ela então, lá na casa de Dona Cora, ela liga para o Gilberto fazendo se passar pela irmã. E faz umas perguntas, assim, sérias, perguntas, assim, importantes, para que possa ser compreendida a situação. Então, ela fala, estou perplexa, nervosa, porque ele diz que não tem nada a ver. E que fala do processo, do bilhete que foi escrito, né? E que ela combinou, ele combinou o que iria com o pai. E aí ele fala, né? Assim, ele me pediu para escrever aceitando, para que Marita não ficasse chocada. Disse que ela tem estado por Ocochô e prometeu que ele iria procurá-la. De modo a dar conselhos e reanimar-a com uma boa notícia. Uma expulsão à Argentina. Como? Olhe lá, Argentina. Uma viagem para a Argentina. E uma risada seguiu-se e depois dela a consideração sarcástica. Sanatório, meu bem. Sanatório hospício. Para Marita, só sanatório. E quanto mais longe, melhor. Argentina para uma e Petrópolis para dois. Nesse ponto da entrevista, a jovem paquiou. Depruzou-se na cantoneira, inabilitada a retomar o fone. Fone, a fista dos soluços que lhe rebentavam do peito. Escutava municiamente a voz do rapaz, à distância, gritando. Marina, Marina, diga o que há. Diga, diga. A pequenina mão encharcada de lágrimas, no entanto, repôs o fone no cancho, com a tristeza de quem encerrava, em definitivo, as portas do coração. A moça dedicou alguns minutos ao refazimento, reconstituir o quanto possível a tranquilidade fisionômica e tornou a sala. Embaraçada, referiu-se ao dinheiro emprestado, que dona Cora lhe perdoasse o incômodo. Se não pudesse voltar em pessoa no dia seguinte, a companheira de sessão na loja, Nelly, que lhes era também íntima, faria o pagamento. Considerando-se a hipótese de ela, Marita, não se haja em serviço. Bastaria procurar. Dona Cora riu-se cordial. Não pensasse naquilo. Prestimosa, estenderam o café, que ela aceitou constrangida. Conversa vai, conversa vem. A amiga estranhou-lhe o abatimento. A palideira dos olhos, que não cessavam de chorar. Marita explicou-se, ensaiando um sorriso, que não chegou a depuxar-se. Alegou-se gripada. Tinha a coriza remitente, coriza prava. E, a propósito, indagou-se ela julgava possível encontrar ainda o Sr. Salomão, naquele instante, depois das dez, na farmácia vizinha. Gostaria de se aconselhar com ele sobre o antigo de pau. Trazer a cabeça pesada, os pulmões doloridos. A delicada anfitriã pediu um momento e correu ao telefone para voltar quase de imediato dizendo que o farmacêutico a esperaria. Estava a sair do plantão, que ela não se delongasse. Marita agradeceu, despediu-se e seguimos-la passo a passo. O Sr. Salomão, velho calmo e complacente, em cujo olhar se adivinhava a brandura dos que se fazem servidores espontâneos da humanidade nos encargos que exercem, acolheu-a soliço. Ocultando os intentos íntimos, as intenções íntimas, a recém-chegada falou-lhe do resfriado. Afirmou sentir dores, vertigens. O boticário, de modos antigos, habituado ao ofício, a representar-se de médico para os amigos, nos casos sem maior importância, pediu-lhe mostrar-se a língua. Exalminou-a com a prática de muitos anos ao pé de enfermos, sem achar motivo de preocupação. Aplicou o termômetro em uma febre, sorriu paternal e aconselhou-o a ir para a casa descansar. Não deveria aceitar serviço extra. Até aquela hora da noite, comentou ele Bonachão. E acrescentou que ela facilmente encontraria remédios para comprar, mas não à saúde. Indicou-lhe aspirina para a nevralgia, que supunha em ação e repouso. A jovem recolheu os medicamentos, fez o gesto de quem inclinava para retirar-se as feitas e voltou à carga, aparentando recordar uma providência esquecida. Salomão, disse com voz decidida, curiosidade a transparecer da voz. Não sei se você está lembrando da joia. A minha velha cadelinha que os meninos algumas vezes abraçaram na praia. Como não, menina? Aquela inteligência de animal brincando de esconder. Até hoje, os netos imitam o antar de gatinhas que ela inventou. Pois é, prosseguiu Marita, afetando pena. Nossa pequena joia está no fim. Que foi? O veterinário explicou, mas não guardei o nome da moléstia. Doença impurável. Grita sem pausa, um martírio. Continuando, falou para Salomão que o bichinho se tornara problema no apartamento. O síndico reclamara várias vezes. Vizinhos andavam contrafeito. Os pais aguardavam que o veterinário amigo voltasse de São Paulo, assim de que se aplicasse a eutanássia. Entretanto, haviam autorizado tanto a ela quanto a irmã o emprego de algum remédio que pudesse trazer o descanso final. Joia estava abatida, gasta. Lamentava perdê-la. Fora-lhe companheira no Flamengo desde quando se ausentara da escola. Simples menino. Ainda assim, a guia estava. Era preciso enfrentar os fatos e poupar ao animalzinho maiores sofrimentos. Não teria o amigo algumas pílulas adequadas? Ouvir a referência a comprimidos que, administrados em dose alta, propiciavam a morte absolutamente sem dor. No entanto, não desconheciam o nome. É interessante que a gente está vendo que essa história toda que ela está contando aí é uma mentirada danada. Isso. Porque, na verdade, ela quer comprar um remédio para se matar. Isso. Agora, veja também como a lei é de progresso. Hoje em dia, até muitas pessoas ficam aborrecidas que não podem mais comprar o que podia comprar antigamente na farmácia. Mas essas leis também, olha o tanto que elas já evitaram as pessoas cometeram suicídio através de tomando remédio, tomando venenos. Hoje em dia, por exemplo, aquele chumbinho, que é veneno para rato, aquilo ali é proibido. Você não consegue mais comprar. Aquilo era vendido até em camelô na rua, né? Isso, exato. É, com muita facilidade. Quantas pessoas cometeram suicídio tomando o chumbinho. E que hoje isso é proibido. Como o álcool também. O próprio álcool, cada vez mais, ele está ficando mais fraco. É, para não haver problemas. Isso, gente, são providências. A gente não tem noção. Então, quando a gente reclamar de algumas coisas, a gente tem que ver que muitas coisas que são dificuldades hoje, é porque no passado já foi facilidade para o desvario muito grande. Outro dia a gente estava até falando que esse projeto da lei seca, olha, que muita gente reclama, todo motorista reclama. É, porque ele fica parado, tem um pão, perde um tempo. Outro dia eu estava lendo o índice que caiu de acidente de trânsito, porque acidente de trânsito geralmente tem uma bebida no meio. Geralmente tem uma bebida no meio. Então, o índice de acidente de trânsito é por conta da bebida alcoólica, por conta dessas barreiras da lei seca. Olha, foi uma coisa assim impressionante. Por isso que a gente fala, olha, não avise para o teu colega onde tem uma barreira da lei seca. Porque às vezes é aquela barreira que vai impedir ele de causar um acidente e vai salvar a vida. Sabe, não, da mesma forma que nós estamos vendo os espíritos correrem aqui atrás de encarnados para ajudar, sabe, muitas às vezes nós deixamos de ser instrumentos por conta disso. Eu já tive amigos meus, nós passamos por uma barreira da lei seca, e eles falam, vou avisar para o fulano para não vir por aqui não. Eu falo, não faz isso. Porque de repente vai ser a solução da vida do fulano vir por aqui. E aí, ela fala dos comprimidos, que ela ouviu referência. Não teria o amigo algumas coisas adequadas? Ouviu a referência para o comprimido que, administrado em doses altas, propiciavam a morte absolutamente sem dor. No entanto, não desconhecia o nome. E aí vamos observar a postura de Salomão, que é o farmacêutico. O farmacêutico, sem qualquer prevenção, confirmou. Sim, talvez tivesse no estoque alguns desses anestésicos de elevada potência. Isso alientou que se a cadelinha for a condenada pelo veterinário, não deveria ser conservada. Convencido pelas informações reiteradas da moça, dirigiu-se a pequeno depósito, procurando, procurando. Nisso, Félix e eu abordámos-lo mentalmente. O paternal, o benfeitor, rogou-lhe examinasse a situação. Olhasse aquela menina, assim, fatigada e só, além das dez da noite, longe de casa. Despenteada, olheiras fundas, sem bolsa, sem agasalho. Ele também, Salomão, era pai e avô sensível. Não desse orientação em torno de venenos, tivesse cuidado. Sossegasse aquela criança abatida com algum soporífico, fazendo-o admitir que levava o agente mortal. Mentisse por piedade, mostrasse compaixão, adiando o entendimento mais claro para depois. Aquele homem, com toda certeza, se agrisalhara em rudes experiências para adquirir a sensibilidade aguçada com que Sinuida assimilou apelos, porque de imediato se interneceu. Voltou-se discretamente para o balcão e olhou a freguesa pela porta semiaberta, espantando-se ao vê-la num instante, como aquele em que não se supunha observada. Marita azicurou-se-lhe uma peça do museu de cera, amarrotada e inerte. Somente os olhos, embora parado, se evidenciavam ativo, em razão das lágrimas copióticas. Então, nós estamos vendo que esse farmacêutico, exatamente igual ao motorista de táxi, eles tiveram uma coisa que hoje em dia se fala bastante, que é empatia. O que é isso? É ele sentir o outro, sentir o outro independente das questões materialistas. Lembra do motorista de táxi que falou para ela, olha, eu não costumo pegar passageiros sem dinheiro, mas para você eu vou abrir uma exceção. Esse rapaz aqui, na mesma hora ele está atendendo ela, mas ele está muito além do que ela está falando. Ele está percebendo. Imagina se ele fosse um homem distraído e só tivesse preocupado em ganhar o dinheiro da venda. Vender descomprimido, né? Exatamente. Exatamente. Se ele só tivesse preocupado de fechar o caixa de forma de lucro. Isso. Então tá, minha filha, olha, eu vendo isso aqui, esse aqui é muito melhor e tal, e venderia, botava o dinheiro no caixa e estaria resolvido a questão. Mas ele foi muito mais além. Isso é que a gente tem que entender. Olha, não vamos perder a oportunidade de sermos parceiros do mundo espiritual. Gente, vamos ficar atentos. Olha, se você ficar atento, você vai ter muitos causos para contar. Olha, quando eu saio, seja para ir num banco, em algum lugar, é incrível quando eu saio alerta para o mundo espiritual, quando eu saio em busca de parcerias espirituais. Olha, no final do dia eu sou capaz de escrever um livro. Exato, de tanta hipótese. Aí às vezes a pessoa fala assim, peraí, isso só acontece contigo. Eu falo, é, mas é isso mesmo, porque eu estou ligada. Está aberta para o acontecimento. Eu estou ligada. Então, que a gente fixe na nossa mente essa parceria. Por que é importante essa parceria? Porque também no dia que a gente precisar, nós vamos ficar conhecidos no mundo espiritual. Os espíritos também vão falar, olha, tem uma moça ali, a Berenice, chega lá junto dela que ela capta ajuda e ela sempre tem uma ideia que acaba ajudando. Vai lá. Aí o que acontece? Você se torna conhecida no mundo espiritual. Nós precisamos fazer amigos no mundo espiritual. Ah, mas eu vou fazer isso por interesse? Olha, a disciplina antecede o áudio. Exatamente. Exatamente. Olha, nós temos que ter amigos. Entra num trabalho e não faz amizade com ninguém. Entra numa faculdade, num colégio e não faz amizade com ninguém. Para ver se você dá conta do serviço. Para ver se você dá conta do estudo. Então, amizade, nós precisamos investir. Não necessariamente nas amizades no campo físico dos encarnados, mas no mundo espiritual também. E aí, ele olha assim e fala assim, ó meu Deus, isso não é coriça. Isso é dor moral e dor terrível. Salomão, então, ele renunciou à pesquisa iniciada e sacou do largo recipiente do vidro alguns cetativos comuns e tornou-lhe a presença. Fingiu despreocupação e apresentou os comprimidos falando. São estes. Para a cachorrinha no estado de que você fala, basta um. Tão violento assim? Perguntou a jovem, animada. Isso é uma bomba de aplicação muito rara. Aparentando-se embaído para engalear a confiança, o bancário paternal alegou, porém, que só forneceria... Porque ele entendeu que ela realmente estava disposta a cometer suicídio pelos remédios. Se marita, se ingerido por ela, né, funcionariam beneficamente, prodigalizando-lhe sono reparador. Marita agradeceu e despediu-se. Salomão recomendou-lhe repouso, juízo. Seguimos lá de perto. Vagarosa atravessou dois quarteirões pela frente, ganhou a Avenida Atlântica e apoieu-se num barco. Solicitou um copo de água simples, sem gás, em recipientes de plástico. Delicadamente atendida, transpôs o asfalto. Pulou do calçamento de pedra, no lençol argenteado da eia, e acomodou-se no lugar que lhe pareceu mais escuro. Aspirava a morrer ao pé do mar, daquele mar sereno e bom, que nunca a enjeitara, refletia com lágrimas. Queria partir, contemplando aquele mar, que a beijava sem malícia. E aqui, esse desejo dela pela morte, e a gente pensa, qual é o oposto de morrer? Na verdade, o oposto de morrer é nascer, não é viver. Porque viver, nós vivemos ao nascer, e continuamos viver ao morrer. Porque só há vida, e vida em abundância. Então, quando nós queremos fugir da vida, pela morte, a única coisa que a gente faz, é não fugir da vida. Porque a gente não sai dela. Não consegue, ninguém consegue, né? A gente sai do corpo. Mas da vida, nós não saímos, não. E aí, antes do gesto, que considerava supremo, recordou a mãezinha que não conhecera, e supôs-se mais infeliz. A genitora, a mãe, não obstante desprezada, desprezada pelo homem a quem se entregara, conseguiram um teto para o momento do grande adeus. Ela não. Fora maltratada, espesinhada, escorraçada. Devia partir do mundo com um nome emprestado, que detestava agora. Classificara-se por lixo da terra. Supunha desafogar a todos, renunciando à existência. Leia lembrou as mães felizes, e que desfrutara-lhe mesmo tantas vezes, o ar puro que vinha das águas e o agasalho do sol. Parecia revir a massa domingueira, fraternalmente confundida na carícia da espuma. Atenta, imaginava-se ouvindo de novo ao gazar das crianças, lançando a bola ou manejando a peteca. Sim, não possuía um lar para morrer, mas dispunha da praia, hospitaleira e amiga, que reunia desconhecido aos milhares, sem nunca fazerem perguntas indiscretas, a todos abraçando os verdadeiros irmãos. Lamentou-se e chorou longo tempo, enquanto Félix e eu esperávamos que dormissem para enfrentarmos os problemas eventuais. Olha que interessante, né? Então, por que isso? Porque quando a gente dorme, quem dorme é o corpo. O espírito não precisa dormir. Lembra que lá atrás, nos capítulos anteriores, nós até falamos sobre ela mesma. Não, sobre ela mesma, que estava dormindo. O Félix tirou ela do corpo e ela em espírito nem percebeu os vitórios. Ela estava querendo procurar o Gilberto, né? Exatamente, exatamente. Então, um dos recursos também, que uma vez eu escutei o Divaldo falando, e a gente até já falou em outros programas, é os problemas familiares, né? Que nós temos em casa. Então, quando a gente não consegue dialogar cara a cara, todo mundo acordado, é um dos recursos, é quando a pessoa dormia, se conversar do espírito para espírito. Mas, olha, é conversa. Não é cobrança. Isso. Porque senão a pessoa vai acordar com mais raiva ainda. Porque às vezes a gente tem dificuldade de dialogar. Aliás, dialogar é uma coisa difícil. É muito difícil. É muito difícil. Olha, eu mesma, que a gente estuda tanto, é rara às vezes que consigamos, a gente consegue diálogo. Eu digo assim, até a pessoa querer dialogar comigo e não conseguir. Porque a gente fica com aquelas ideias fixas, então a pessoa fala, fala. Aí o que é o diálogo? Uma pessoa fala, e a outra, ela raciocina sobre aquilo, e fala sobre aquilo que foi ouvido. Exatamente. A gente não. O que a gente faz? A pessoa fala. Quando ela acaba de falar, ela começa a atacar. Exato. Tudo que ela falou, começa a devolver. Ou seja, a gente não sabe dialogar. Não tem crescimento nenhum, aproveitamento. Exatamente. E às vezes, a gente precisa que o outro entenda que nós não conseguimos falar. Exato. Não conseguimos dialogar. Que temos a dificuldade, né? E aí é que é bom ser irmão para a gente entender isso, né? É. Então, uma vez, uma senhora perguntou ao Divaldo que ela tem muito problema com os filhos. Com o filho. O Divaldo falou que quando ele dormisse, que ela fizesse uma prece e imaginasse ele saindo do corpo e vindo conversar com ela. Mas que ali, ela não cobrasse nada. Ela apenas abrisse o coração dela, dizendo que ela não conseguia lidar com ele, que ela não sabia. Pedindo ajuda de como entender melhor, de como tornar o convívio mais fácil. Ou seja, uma... Assim, você abriu o coração, né? Então, é uma recomendação aí, uma ideia que muitas vezes dentro de casa a gente não consegue dialogar. Então, vamos ver se de espírito para espírito, sentindo a vibração. Porque às vezes a gente até quer mesmo fazer as pazes, levar as coisas de maneira, assim, harmoniosa. mas na hora H não sabe se expressar, o outro dá uma alfinetada. É desajeitado, né? Na hora de fazer. Aliás, a gente só não é desajeitado para fazer grosserina. Exatamente. Nunca vi uma pessoa desajeitada para fazer grosserina. Exatamente. Agora, para pedir desculpa, pedir perdão e elaborar coisas saudáveis, geralmente a gente fala que não leva jeito, né? É incrível. E aí, nessa hora, meditarmos, pedimos ajuda, e preciso conversar com fulano. Senhor, me ajuda, né? A ter a palavra certa, a não ferir, a não sair do foco. Porque às vezes o objetivo da fala é um. Mas no meio começa a entrar tanta animosidade, tanta de autodefesa, tanta complicação que no final as pessoas acabam discutindo por uma coisa que não tinha nada a ver com o início da conversa. E a gente sabe, né? Que a boa palavra ela edifica sempre. Então, é o que a gente no dia de hoje possa pensar na qualidade dos nossos diálogos, na qualidade da nossa palavra. E se temos alguma pendência a resolver com alguém, vamos orar, vamos pedir ajuda para que a paz possa se fazer entre nós e com cada um de nós. Muita paz. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. A Rádio Rio de Janeiro E aí